E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tratando Foto. Está começando mais um Papo TF, um quadro novo onde eu entrevisto sempre grandes fotógrafos que me falam do processo de edição de imagem, de como eles tratam as suas imagens. E hoje está aqui para bater um papo muito legal comigo, o Lucas Rodrigues. Ele que é fotógrafo, é designer gráfico, nesse momento está aparecendo na sua tela imagens do Instagram dele. Olha que imagens sensacionais, esse misto de pintura com foto, enfim. Eu mesmo tenho muitas dúvidas para tirar aqui com ele hoje. Eu acho que vocês vão gostar muito desse papo. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigadão, Tiziano. Mais uma vez, te agradeço pelo convite. É uma satisfação estar conversando contigo, estar sempre conversando sobre esse mundo da fotografia. Enfim, sobre edição de imagem, que eu acho que é o papo que a gente vai falar hoje, né? Que o teu canal apresenta bastante. Isso. Então, bora para as perguntas. Vamos fazer acontecer. Vamos lá. Bom, eu vou começar fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo. Que softwares, que plugins tem na sua área de trabalho? Lightroom, Photoshop, Nik Collection, Luminar, outras coisinhas, undergrounds. O que é que você costuma usar quando você trata essas fotos? Porque dá para ver... Você estava até me falando antes aqui que perde muito tempo nas suas edições, né? Sim. E dá para ver que é um trabalho com muita profundidade, né? Com um bom gosto incrível. O que você usa em termos de softwares? Eu uso o Photoshop CS6. Nossa! O ACR, que é do CS6 também, do Camera Raw, do CS6, né? Eu utilizo um plugin, o Nik Collection. Perfeito. O dessa... Aquele que é gratuito, eu não me lembro a versão, mas não é a recente, tá? Então, a maioria dos softwares que eu utilizo, eu me concentro nesses três, tá? O plugin do ACR, que fica dentro do Photoshop, o próprio Photoshop e o Nik Collection, que é um plugin. Para dizer que é um software, porque ele é muito completo, né? Isso. Um outro software que eu utilizo de vez em quando, que eu acho que daí já fica meio underground mesmo, é o GIMP. Eu trabalhava com ilustração de imagem, antes de eu trabalhar com fotografia. Então, eu desenhava bastante, eu pintava, eu fazia bastante pintura digital. Então, eu usava muito o SAI, que é um outro software, só que eu nunca trouxe para a foto, mas ele se assemelha bastante com o GIMP. O GIMP é como se fosse o Paint do Linux. Ele tem bastante função, assim, que tem no Photoshop, só que ele é muito, a inteligência artificial dele, o software em si, ele é muito, vamos dizer, entre aspas, primitivo. Ele é bem menos avançado do que o próprio Photoshop. Aham, ok. E em termos de workflow de porcentagem, em relação a... Por exemplo, você recebe, você bateu a foto, está com a RAW, e aí você começa no Lightroom antes, ou já abre direto no Photoshop e você não costuma usar o Lightroom? Eu faço uma primeira seleção, sim, no Lightroom. Eu uso o Adobe Camera Raw. Ok. Eu utilizo ele como escolha de fotos. Na verdade, eu faço uma seleção no Bridge, antes de entrar para o ACR. E no próprio ACR, eu faço primeiro umas cores, eu edito alguma coisa. Eu não faço tantas coisas no Lightroom, eu faço mais no Photoshop. Então, eu trabalho mais a manipulação, mais a mudança das texturas, tudo no Photoshop. Mas eu acho muito importante, até para os meus alunos, eu passo, que é muito importante, dentro do ACR, todo o painel básico para estabilizar a imagem, né? Para estabilizar a luz, para estabilizar a fotometria. E eu acho que um dos principais painéis, assim, que chama muito a atenção nas minhas imagens, que eu não consigo ver sem, é o painel HCE das cores. Perfeito. Então, eu passo todo o trabalho das cores lá, dá bastante diferença. E o Split Toning, que é outro painel que eu não consigo viver sem. Claro, é sensacional. Você se adaptou ao novo Split Toning, com três cores agora? Ou, ah, a sua versão do Photoshop, do Camera Raw, ainda... Eu nem conheço. Ah, ah... Eu nem conheço, para a gente ter noção. Ok. É uma nova ferramenta que se assemelha, por exemplo, ao Premiere, né? Que é o editor de vídeos. Ele já trabalhava com essa forma. Então, agora você tem as regiões, as sombras, as regiões médias, os realces, e ainda tem um quarto painel para fazer o Overall, para você fazer um filtro em todas, né? E eles acabaram com a tonalização dividida agora. Agora eu me lembrei, agora que tu falou, eu me lembrei, eu mexi sim, porque eu tenho no notebook a versão CC, a 2021. Sim. Só que, para eu te falar assim, por que eu não utilizo? Até meus alunos perguntam, por que eu não utilizo o CC? Porque eu trabalho muito com seleção de fundo, seleção de imagem, eu troco muito imagem, eu trabalho muito com os planos. Certo. E na versão CC, eu não gostei dos pincéis de aresta. A gente vai falar, provavelmente tem a primeira foto ali, eu vou falar bastante disso. Certo. Então, eu gosto da versão CS6, porque eu acho que por ela ser meio burra, o pincel, ela seleciona do jeito que eu gosto. Aham. Então, consigo disfarçar bastante. E na versão CC, eu ainda não aprendi, eu não consegui, porque ele entrou dois pincéis novos, entrou mais umas funções novas. Sim. E até nem é refinar aresta mais no CC, é outro nome. Isso. Uhum. Tá legal. Bacana. É, inclusive, é interessante isso, porque eu faço, até por causa do canal, né, quando saem novidades e novos recursos, eu tenho que estar sabendo o que recursos são isso para fazer os vídeos, né, para estudar. Então, eu tenho que fazer os updates. Eu tenho ainda uma versão bem primitiva do Photoshop também, para qualquer coisa, porque com esses updates, às vezes, algumas coisas que funcionavam maravilhosamente, deixam de funcionar, começam a travar, então é bom a gente ter. Mas, eu, uma coisa que eu acho incrível é o que eles fazem de opacidade e fluxo do pincel, o que antes 5% saia pouca tinta, vamos dizer assim, uma hora para outra sai muita tinta, você tem que usar 4%, 3%. A porcentagem favorita de opacidade e fluxo vai mudando de acordo com a versão. Sim, sim, eles, eu não sei se eles preparam para quem trabalha com a mesa, porque eu edito sempre com o mouse. Ah, sim, olha só. Eu edito, eu tinha a mesinha na época da faculdade, isso faz uns 5 anos, tá? Eu cheguei a editar com ela, eu tive que me adaptar um pouco, mas hoje eu não uso ela. E eu acho que essas atualizações, meio que eles tentam, porque o Photoshop, ele é muito amplo, né? Então, eles tentam... E ele, essas mesinhas, eles são sensíveis à pressão, né? Então, quem sabe, de acordo com os novos modelos, eles também fazem atualizações para suprir esses novos modelos. Mas, eu pergunto, poxa, você não usa hoje em dia por algum... porque não se adaptou? Ou é o seu estilo usar o mouse mesmo? Porque, olha, foi amor à primeira vista aqui. Eu fiquei... eu não sei mais... não utilizar. Qual é a sua... por que que você não usa? Na verdade, eu... na época que eu usava, eu usava para a pintura, né? Para os desenhos que eu fazia. Na fotografia, eu não... não me lembro se eu cheguei a utilizar, porque eu me lembro que eu trabalhei numa agência, eles utilizavam mesa lá. Eu até arrumei emprestada para tentar, porque eu já estava dessa forma. Só que eu vi que eu tinha que, ainda naquele processo de adaptar, porque como a tela, a gente utiliza o monitor, o monitor é a nossa área de trabalho. Aí, tu pega a mesinha, ela é bem menor que a área. Então, todo o movimento que tu fizer, tu corre todo o monitor, né? Entendi. Hoje, eu utilizo... eu acho que é mais a questão do fluxo de trabalho que eu faço. Que eu me acostumei com o mouse. Então, eu trazer a mesa para o meu fluxo, eu vou ter que levar um tempo para eu poder me acostumar, para eu poder pegar o jeito do pincel ali. Para a gente ter noção, no curso que eu ministro, tem um módulo que eu falo sobre o dodging burn, que eu utilizo muito o mouse. Sim. Então, eu utilizo um... vamos dizer assim, uma certa técnica e habilidade com o mouse. Eu teria que desenvolver isso de novo com a caneta. Porque a caneta, daí, nós temos o trabalho da pressão da caneta, que é uma outra coisa. No mouse, é o fluxo de cliques. Sim. Na caneta, é a força. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Ok. Eu até tenho planos de comprar mais para frente para otimizar o fluxo mesmo. Ok. Bom, vou entrar numa pergunta bem técnica mesmo, já que você usa o mouse, eu tenho essa curiosidade. Que a gente tem o fluxo e a opacidade, né? Do pincel, você então, para ter essa nuance do que está saindo, né? Do que está entrando no pincel, você costuma variar a opacidade ou você deixa no 100% e brinca mais no fluxo? Eu deixo o valor da opacidade em 35% e eu uso valores entre 30% e 40%, porque eu gosto do pincel mais... é que, na verdade, além da opacidade, eu uso o fluxo reduzido. Certo. Então, eu uso o fluxo entre 30% e 40% também. Eu uso os dois valores entre 30% e 40%. Ok. E aí, o que acontece? Na medida que eu clico, eu vou adicionando o efeito. Então, você dá muitos cliques. É clicando com velocidade para você conseguir o efeito gradual. Dá bastante tendinite também. É, eu imaginei. Tá legal. Que, poxa, bacana. Vamos começar, então, com as cinco imagens, mas eu já estou gostando, porque estou tendo uma aula aqui muito massa. Vamos para a primeira imagem e aí eu já começo perguntando. Deixa eu minimizar aqui as janelas que não precisam. Nossa, sensacional. Isso parece uma... parece uma pintura. Eu sei que é uma foto, mas eu já começo perguntando. Você fala que você já fez muita pintura digital, né? O quanto tem aqui de pintura digital por cima ou o quanto tem da foto em si mesmo? Como é esse blend que você faz para chegar nesse resultado? Nessa foto aí, para a gente ter noção, é bem interessante essa foto, porque é uma foto que eu fiz em estúdio, tá? Eu não estava num bar. Eu fiz essa foto no estúdio e ela era para outro propósito. Era para uma outra pegada de foto. Uma foto até que ia ser o fundo escuro, tudo mais escuro. E aí, como eu estava... por vezes eu tenho o costume de mexer no computador, umas fotos antigas e testar coisas. E nessa foto aconteceu isso. Eu testei... tinha um trabalho de um russo que eu sigo. Eu até comprei um curso dele, eu não consegui ver ainda. Eu compro o curso... na verdade eu coleciono o curso, porque eu não olho eles. Eu compro e não olho. Ele trabalha bastante com uma referência bem forte num pintor, que eu me inspiro muito. Que é a imagem dele é praticamente igual essa aí, a do pintor, sabe? E eu achei interessante o curso dele, porque ele... Dá para notar que ele trabalha bastante com manipulação de fundos. Então, faz um sanduíche de várias informações, né? E aí, nessa imagem, o que eu fiz? Eu peguei uma imagem que era de um outro propósito. Como o menino estava com um figurino de marinheiro, eu pensei... Por que a gente não consegue? Por que não dá para pôr em alto mar, trazer um barco, trazer verrotas, trazer um céu? Então, eu comecei a testar, comecei a construir. Nessa imagem específica, respondendo a sua pergunta... Eu costumo... a manipulação que eu faço, utilizando a referência da pintura, é mais nas cores, tá? A questão das cores e a luz e a sombra. Eu mexo muito no Dodging Burn, para trazer essa textura que o pessoal fala... Ah, como é que tu deixa esse aspecto que parece pintura? Como é que tu deixa parecido com algo que não é real, mas parece que é real? Tipo, está entre o meio termo de algo realista para algo... Isso. Tipo, um 3D, alguma coisa assim. Então, isso vai muito do Dodging Burn que eu faço. Nessa imagem aí, tem bastante... no menino, Dodging Burn, tá? No cenário, eu não utilizo quase nada. O cenário é mais inserção de elementos, trabalhar o blending ali para equalizar a luz. E, para ter noção, essa imagem, ela tem... ela tem, acho que, umas sete imagens aí. E é interessante você falar dos russos, porque está sendo... você é a quarta entrevista que eu faço. E é quase... sempre alguém cita um russo na entrevista. Muita gente, inclusive... inclusive, eu já fiz um desafio dos inscritos, que é um quadro que você também participou, né? Você me enviou uma foto sem tratamento e eu tentei me aproximar. Do Sergei Ivanov. É um russo que foi sugerido. O cara é um mago, um pintor do Photoshop também. Deu muito trabalho para fazer um trabalho aproximado. E os russos sempre estão mandando muito bem. Então, eu queria que você começasse recomendando, pelo menos esse fotógrafo que você gosta, um ou dois fotógrafos russos, para o pessoal sair também caçando esses estilos russos. Eu... acho que a principal referência minha de eu entrar nesse estilo, acho que até para quem for visitar o meu perfil, Karina, Karina Kiel, o nome dela. Eu vou deixar o nome aqui no chat, tá, Pritinho? Karina Kiel, assim, é uma das minhas maiores inspirações para tratamento de imagem. Eu trabalho muito com nicho infantil, então ela trabalha só com infantil. Então, para mim, foi assim uma mina de ouro, sabe? Porque eu consegui trazer... é muita inspiração, assim, tanto inspiração em produção, em tratamento de imagem, em ideia de acting das crianças, ideia de ensaio. Praticamente, ela trabalha só com isso. Ela trabalha só educando pessoas lá na Rússia, né? E outra fotógrafa que eu gosto muito das edições é a Gizana. Certo. Ela é russa também, ou é polaca, não sei. Entendi. Legal. Ela é diferente do trabalho da Karina. O trabalho dela é mais de fantasia, assim. Ela trabalha com mais elementos. A Karina, ela trabalha... Um ou outro elemento da Karina, ela traz, assim, mágica, sabe? Só que não como a Gizana traz, que é, tipo... Assim, é fantasia mesmo. Sim. Que daí entra outros elementos, entra overlays, entra... Claro. Aquelas folhas azuis, né? Aquela mata inexistente no Brasil. Aquela... Sim, sim. Enfim, esses... Uma menina loirinha abraçada com um urso. Essas coisas, assim, impossíveis que geralmente tem nessas fotos. O mais bacana, tipo... Eu acho que talvez seja interessante para o pessoal até que gosta de manipulação, de edição. É que quando eu entrei no nicho infantil, é bacana porque tu trabalha com criança, tu trabalha com sonho, tu trabalha com fantasia, com lúdico. E muita coisa não existe. E o interessante é que quando a gente tem o Photoshop, essa ferramenta muito fantástica, né? A gente consegue trazer essa possibilidade. Só que o mais difícil é tu harmonizar o realista, tu deixar não com aquele aspecto fake, né? Então, desde os últimos anos, assim, eu tenho pesquisado, tenho seguido, testado nessa linha, sabe? Seguindo esses fotógrafos, mais fotógrafos. Massa. Vamos para a segunda imagem. A gente tem aqui... Essa foi em estúdio também ou você estava em ambiente de natureza? Externa. Essa é externa. Você utilizou um flash na frente de preenchimento ou luz natural? Não, não. Era um rebatedor que tinha. Sim. Mas você... Estava, acho que, debaixo de mim. Rebatedor. Aham. Legal. Essa, a gente pode notar que tem um tratamento menos carregado, né? Do que em relação a essa. A gente... Possivelmente você deixou ela um pouco mais natural, não é isso? Sim. Naquela primeira imagem, foi a primeira imagem que eu fiz testando. Testando, assim, algo mais artístico, algo mais pintura, algo mais, assim, surrealista, sabe? Sei. No outro caso, claro, não trazendo muito, assim, fora do... Mas, tipo, tentando trazer algo que a imagem não estava... Não estava... Não era o que nós conseguíamos ver. Sim. Aí, nesse caso da menina, foi algo mais... Eu gostei muito da expressão dela, então não achei tanta necessidade de eu trazer demais elementos. Enquadramento era um close. Então, a gente se concentra mais na expressão da criança. Perfeito. Você falou que usa bastante o HSL, né? Lá no Camera Raw. Você costuma também usar a calibração da câmera? Ou se vira mais no HSL? A calibração eu uso, eu uso em último caso, porque eu acho que ela, na verdade, ela mistura, eu acho que ela mistura muito os canais. Ah, eu mexo no verde, ela mexe nos outros dois canais. Verdade. E eu gosto mais de ter mais controle da cor específica, sabe? Perfeito, perfeito. Nessa imagem, por exemplo, eu não usei, tá? Certo. Vamos para a próxima imagem. Bom, e aí? Essas pessoas estão na natureza? Ou você também bateu a foto de estúdio e adicionou o cenário no fundo? Ela... Não, elas estão na natureza. Foi num parque que a gente fez essas fotos. Eu gosto muito dessa foto, falando os russos de novo, porque a luz que está batendo neles é uma luz que estava vindo, o sol estava por trás deles. E, para a gente ter noção, estava tudo preto, a cara deles, o rosto. Então, eu retornei muita informação com pincel, com sombra, com exposição. O mais bacana é que, quando a gente se inspira bastante em retratos lá dos russos, dos poloneses, como lá o sol, ele é bem... Não tem sol. Tipo, o sol é praticamente uma época do ano que tem. Eles trabalham com uma luz muito, muito suave. E aqui no Brasil, a gente trabalha com uma luz muito ruim. Sim. Que é muito dura. Ela é todo o tempo... Ela é muito dura. Agressiva. E nessa imagem, como o sol estava batendo por trás, dando essa luz de recorte, na pós-produção, eu ainda... Agravei, não. Eu acrescentei mais luz ainda para tentar criar essa aura, esse aspecto, assim, mágico, sabe? Essa questão do momento sublime, assim, como se a mãe estivesse brilhando com o filho. Sim. Então, tem muito... Eu costumo passar para os meus alunos que é a pós-produção. Eu gosto muito de trabalhar o antes... Tu tinha me perguntado, acho que a primeira pergunta que tu me fez foi do workflow, se eu abria no ACR, Lightroom. Eu gosto muito de entender por que eu vou fazer isso, por que eu vou usar essa cor, por que eu devo usar isso, aquilo. Então, eu gosto muito de me fazer essas perguntas, sabe? Sim. Parabéns. Linda imagem mesmo. Imagino que para você conseguir uma recuperação de uma cara escura, né? Imagino que você deve fotografar em RAW, correto? Todas em RAW. E qual a câmera que você gosta de usar? Eu uso a Sony Alpha 99. É a 1, tá? Não é a 2. Aquela é de 2012. São umas coisas tudo meio underground, né? Tudo antigo. Eu gosto de usar essa câmera por causa da nitidez, tá? Sim. Eu quero ver se eu faço um upgrade para a número 2 agora, só que com o dólar alto, né? Tá, muito caro. Como eu trabalho bastante com criança, eu gosto de câmeras que têm bastante FPS, né? Então, porque eu judio do obturador, então eu não perdoo ele. Sim. É, tic, 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 tic. E... É, porque a criança muitas vezes nem quer posar, né? Eu aprendi a fotografar porque eu tive uma filha. E dizia, opa, legal, vou registrar a infância da minha filha. Só que era impossível, porque ela sabia que eu estava batendo foto e fazia o possível para não acontecer a foto. Então, eram 300 fotos para uma ficar bacana. Então, o obturador sofre muito mesmo. Porque não é como uma noiva que você diz, pare! E aí, ela para. E aí, fica tudo do jeito que você quer. Para a gente ter uma noção mais engraçada disso, é que, por exemplo, eu, como... Eu praticamente respiro criança, né? No trabalho. Eu tenho muita dificuldade com adulto. Olha só. Esse negócio de fazer a direção, que tu falou, ah, para, faz pose, isso para mim não rola. Eu sou de criar momento, provocar a criança, fazer ela agir, acontecer, criar a situação e eu ir lá captar. Então, eu tenho esse know-how, sabe? Essa direção mais para o infantil mesmo. Sim, mais natural. Claro. Com a experiência também. Então, hoje eu acho muito difícil de eu trabalhar a direção posada, alguma coisa assim. Nessa foto que a gente está vendo na imagem, como é um retrato mãe e filho, é mais fácil de eu conseguir criar um significado. Aí eu vou daquele princípio. Eu vou trabalhar o porquê. Eu começo o porquê lá na direção, lá na hora da sessão. Ah, eu vi... Na hora que eu fotografei, eu vi que a foto estava escura. Só que eu sei que é mais fácil eu recuperar uma área sub-exposta do que uma super-exposta. Exato. Então, eu quis salvar o brilho do cabelo, o brilho que estava em redor dela, do que a própria afeição deles, que eu sabia que ia ter um ruído ou outro, mas eu podia tentar trabalhar no Photoshop. Vamos seguindo, então, na próxima imagem. Bom, essa eu separei por uma curiosidade minha, certo? Não sei se os inscritos acompanharam, mas há um bom tempo atrás, no quadro Desafio dos inscritos, um inscrito me sugeriu o seu nome e me enviou essa foto, você me enviou a sua imagem em RAW e eu tentei fazer um tratamento aproximado. O bacana do Lightroom em Photoshop é que a gente consegue fazer tratamentos parecidos usando ferramentas que, às vezes, o fotógrafo nem pensou em utilizar. Você consegue, por exemplo, curvas, níveis, exposição, você consegue mexer nos realços de uma imagem, cada uma de uma forma diferente. E eu fiquei até meio satisfeito conversando com você, porque eu não sei se você lembra ou se você viu o episódio, mas eu utilizei Dodge & Burn pesado nessa imagem, para tentar fazer parecido. Utilizei Lightroom, realmente que eu não uso o Camera Raw, mas são praticamente idênticos, né? E utilizei o Nick Collection também para jogar esse ruidozinho, né? Nessa específico, você colocou um ruído bem forte, não sei se veio no ambiente, mas eu até chuto o que você adicionou depois. As outras imagens que eu mostrei são mais limpinhas. Bom, e aí eu queria saber se eu bati na trave, se eu cheguei perto, mas basicamente foi atrás de Dodge & Burn mesmo, em bochecha, colorização de olho, né? Que eu clareei os olhos e tonalização, um filtrozinho mais amarronzado nessa imagem. Me diz aí mais ou menos o que você fez, se eu passei muito longe ou se o caminho era mais ou menos esse aí. Quando eu vi o vídeo, eu até achei interessante porque foi a primeira pessoa que me convidou para essa experiência, né? Para trabalhar uma imagem minha e eu achei legal, eu até me lembro que eu estava num chute em Demota quando tu me mandou mensagem e eu falei com a minha sócia, falei, ó, dá uma olhada nisso, será que é uma boa, será que não vai ficar ruim para imagem, aquela coisa toda, sabe? Sim. E eu achei bacana porque é legal porque é uma outra visão, tu tem um outro know-how, tu tem um outro entendimento do que as ferramentas podem fazer. Para ter noção, eu não trabalho Dodge & Burn, acho que eu nunca trabalhei Dodge & Burn com curvas, tá? Eu até achei interessante. o Dodge & Burn e o raiz que eu aprendi mesmo foi com a camada cinza de trabalho blend, de trabalho os pincéis de exposição. Ah, sim. Só que nessa imagem eu não utilizei isso, eu utilizei mesclagem, porque a tua lógica ela é correta. Tá, a gente quer trabalhar luz, a gente vai atrás do que tem luz. Realces, exposição, brancos, então isso tudo mexe na luz. Sombras, preto, sombras, exposição, isso mexe nas sombras. E dentro do Photoshop a gente tem os grupos de mesclagens da camada, que a gente pode trabalhar a imagem raiz, duplicando ela e trabalhando os blending para adicionar ou remover luz. Perfeito. E eu trabalho Dodge & Burn dessa forma, porque ela se assemelha muito à forma como eu pintava. Ah, que legal. Na pintura, a gente, o interessante é assim, eu gosto de falar isso para os meus alunos, porque quando eles entram para a parte da arte, eu tento, tipo, desossar eles, né? Falar, botar arte, arte, arte na cabeça deles. Quando a gente trabalha a arte, o mais legal é que a gente trabalha tudo separado. É linha, é volume, é luz, é sombra, que vai gerar forma, e no final é as cores. E as cores, a gente trabalha, tem as cores primárias, tem as cores secundárias, aí nós temos o preto e o branco que a gente adiciona mais luz na cor ou mais sombra na cor, né? Mais luz ou menos luz. Perfeito. Então, a mesclagem, ela acontece com luz. E nessa forma aí, como eu queria trabalhar somente com luz, eu peguei a imagem original e trabalhei somente com a luz. Dá para fazer isso com as curvas? Eu consigo, só que as curvas, ela trabalha os canais de cores. É. E eu queria a luz específica. Então, eu trabalhei com a imagem original mesmo, com o blending. Aí, eu me lembro que quando tu abriu o... Tá, tu tinha feito o Dodge & Burn, beleza. Eu vi que era a forma que tu aprendeu, que tu viu. Eu acho que tu sabe mais edição do que eu, tá? Que ilusivo. É que assim, ó. Eu tenho... Tu dá risada porque, assim, ah, eu tenho uma imagem impactante, algo assim. Só que tu tá o tempo todo pesquisando. E tu deve conhecer muito mais processos de edição do que eu. Ah, entendi. Eu tenho um workflow que, para mim, funciona. O pessoal gosta bastante. Então, eu sigo na linha que, quando o pessoal dá o feedback positivo, eu penso assim, ó, esse é o caminho. Sim. E aí, como é um workflow que dá certo, eu não busco mais informações. E quando eu assisti teu vídeo, eu achei muito bacana porque... Até acho que, para a maioria dos seguidores que veem o teu canal, seguem os conteúdos que tu posta, o interessante é esse compartilhamento das informações, né? Do leque de possibilidades, né? Isso. Tu foi por um caminho que eu... Eu acho que nem quando eu tava aprendendo, eu pensei em fazer, sabe? Aham. E deu o resultado da tua foto. Aí, eu me lembro que eu achei engraçado. Quando tu abriu o Nick Collection, eu pensei, ih, ele vai acertar as cores, né? Aham. Aí, só que daí tu não abriu o... Porque eu trabalho com o EVEX ou o EVEX Pro. Colorfax Pro 4. 4. Esse, eu trabalho com esse. E tu entrou num outro lá. Um analógico. E mexeu nas outras configurações lá e eu... Ah, agora ele foi por outro caminho. Sim. Mas, tipo, o interessante é assim, tu foi no Nick Collection porque tu notou, tu teve essa experiência, tu sabe as possibilidades que o Nick Collection traz, né? Isso. Então, o mais bacana é que quando a gente trabalha muito edição, estuda muito, a gente consegue perceber o que que... Ah, pode ser que ele usou isso, isso e aquilo. Aham. Entendi. Legal. Poxa, show de bola. Tô aprendendo muito. Inclusive, é uma dúvida mais técnica. Fica à vontade se quiser responder ou não. Mas você falou, ah, eu utilizo a mesma camada. Seria o caso, então, de você fazer uma cópia da camada original e ir atrás dos blend modes, dos modos de mesclagem do grupo de contraste, como overlay ou sobrepor? Ou você faz várias camadas e você busca, ah, essa camada eu vou trabalhar as partes mais claras e vai para os modos de mesclagem do grupo clarear e mais ou menos esse caminho que você falou? Isso, isso. É que quando a gente trabalha do D&B, a gente precisa sempre dividir, dividir as etapas, porque se eu deixar tudo na mesma camada, como eu tô trabalhando com blending, eu tenho que ter a noção de que eu vou trabalhar com... Ah, eu vou trabalhar no Dodge. Então, eu tenho que trabalhar os claros da minha imagem, né? Se eu for trabalhar o burn, eu tenho que trabalhar os escuros da imagem. Então, se eu for trabalhar o blend, eu preciso dividir as camadas. O teu raciocínio tá certo. É uma forma de pensar a imagem. É uma forma que eu encontrei de trabalhar a imagem. Eu já vi, eu me lembro que eu vi, foi de uma edição de uma russa, acho. Meu, ela trabalhava muito louca, assim, no Dodge and Burn dela. Ela trabalhava com cor preta, aí ela trabalhava o blend naquele preto e ainda adicionava uma outra coisa que dava uma textura. Só que, assim, eu achei muito complicado que aumentava mais o processo, sabe? Sim. Como dá certo pra mim, eu acho prático. Ah, dá o Ctrl J ali na camada, já bota o blend ali, já vê qual que dá mais próximo ali, que dá a luz da sombra e assim por diante. E aí, depois, trabalha a revelação do pincel. A gente tem o Dodge and Burn como um exemplo que tu fez. Maravilha. Beleza. Eu vou retribuir o elogio agora, porque realmente, de fato, quando a gente... Eu, por ser um pesquisador de várias e várias técnicas e vários e vários fotógrafos, de fato, devo conhecer um leque bem amplo de possibilidades. Eu acho que isso dá muito certo para os educadores, que é justamente o meu caso. Eu sou professor e tenho... Dou aula até de outros... Tenho canais de outras coisas também, como tratamento de áudio e ensino de guitarra também. Então, a gente realmente tem que conhecer o universo do que a gente está trabalhando para conseguir mostrar para os alunos. Mas eu acho que o mais difícil é você achar uma coisa bacana, um estilo legal, que é o que você fez, e dizer, poxa, isso aqui é único, isso aqui é meu e eu vou trabalhar, focar nisso aí. Então, parabéns por ter conseguido desenvolver um estilo, por ter conseguido se encontrar, que eu acho que é mais difícil até do que conhecer todo o espaço amostral de edição de imagem, e por ter conseguido fazer esse trabalho tão único. Presta noção, eu recebo muito comentário do pessoal preocupado, assim, ah, eu não tenho uma imagem bacana, eu não tenho uma edição legal, eu queria um estilo como tu tem. Ou demorou bastante, assim, para eu entender, assim, o que é estilo, o que é identidade que eu tenho, o que é isso que o pessoal busca, sabe? O mais interessante é que é muita coisa junto, não é só edição, eu fiz um curso de edição para a gente ter noção, eu estou ensinando o pessoal, eu já estava dando, eu já dava workshop, e o pessoal tende a demorar para achar o caminho. Então, é uma gama, assim, é muito mais da mentalidade do fotógrafo, o que ele busca, o que ele gosta. Então, aí tu vai construindo o teu estilo. Bacana, e olha, uma coisa que você falou aí que é muito interessante, que muita gente pensa, não, ele, o cara que tem um estilo, ele não vai se informar com ninguém, vem da cabeça dele e pronto, mas você já está falando aí que fez vários cursos, você tem fotógrafos russos como influência e outros fotógrafos, ou seja, quando você adquire o estilo próprio, não vem de dentro, vem de fora, vem de um monte de coisa que você absorve e diz, olha, eu vou me influenciar por esses 300 coisas que eu estou absorvendo aqui, e aí vou gerar algo próprio, algo meu. Mas precisou de uma coisa externa, não é? Sim, sim, é muita inspiração. A gente inspira muito, a gente corre atrás do que eu gosto. Para ter noção, quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu moro em Santa Catarina agora. Logo que eu me mudei para Santa Catarina, eu foquei só no infantil, era uma coisa que eu não me sentia, eu me estressava com os adultos, principalmente com o buque feminino. A mulher queria sair outra mulher da sessão, e eu gostava de trabalhar aquela pessoa que eu fotografei, né? Eu não gosto de trabalhar ali que faz, manipular dessa forma, sabe? Ah, mas tu trabalha com manipulação hoje, tu deixa, sei lá, a grama laranja, isso não é real. Sim, mas é que tem um conceito por trás, tem um porquê. Ah, eu quero deixar, sei lá, fazendo um trabalho com uma criança que quer ser uma fênix, sei lá, um exemplo. Claro, claro. Ah, então tem toda uma magia, uma fantasia que tem por trás. Tem um e-book que eu escrevi, eu vou te deixar o link, fala exatamente sobre essa parte de fotografia artística, de inspirações, e como eu encontrei isso para desenvolver o meu estilo. É bem legal, assim, que eu acho que pode ajudar as pessoas. Legal, obrigado, e eu vou compartilhar, vou botar o link aí na descrição. Massa, Lucas, vamos para a nossa última imagem, e eu imagino que você tem um estúdio fotográfico também, né? A primeira imagem foi em estúdio, você trabalha também de forma, com estúdio interno, correto? Eu tinha, tinha no Rio Grande do Sul. Certo. Ah, e agora, quando eu preciso de estúdio, eu loco. Ok, muito prático também. Mas essa foto foi feita em estúdio, eu tinha um estúdio na sala da minha casa, derrubei as paredes nesse estúdio. Preste noção, esse menino é meu afiliado, e ela é uma imagem bem diferente do que tem no meu portfólio, até a logo é antiga. Sim, é diferente, mas a gente percebe, eu vou caracterizar como nitidez, não no sentido de aparecer todos os detalhes, mas é um estilo de nitidez, né? Com profundidade, diferente. Parece que ele está, eu não vou dizer maquiado, mas como você falou, essa mistura de vida real com um pouco de fantasia, né? Esse é o GIMP. É, é o GIMP. Esse é o Underground, tá? Ah, olha só. Eu confesso que eu já ouvi falar, mas nunca entrei no mundo do GIMP, eu vou até dar uma forçada para ir atrás também de conhecer esses efeitos, porque eu precisei, como eu falei, dodge and burn nas curvas, que é o que eu meio que aprendi quando estava começando, para conseguir esse efeito. Mas, olha, primeiro, mais uma vez eu quero lhe parabenizar, além de fotógrafo, você é um artista, um artistaço, com imagens muito bonitas. E obrigado por ter participado aqui do Papo TF. Eu queria só que você encerrasse, dando um recado para quem está começando na edição de fotos, que conselho você dá, se é fazer muitos cursos, se é conhecer muita coisa, se é focar no estilo. Uma pessoa que acabou de instalar o Photoshop, o que é que você diz para ela? Pessoal, vocês têm que ter, primeiro, paciência, muita paciência, e se inspirar muito, correr atrás de inspirações, testar, testar, falhar muito, errar, 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 errar. Acho que o erro, o Luciano, eu não quis pegar minhas imagens mais antigas, mas tem no meu portfólio. Se vocês quiserem dar uma olhada, vão lendo as últimas imagens, no Facebook tem mais, tá? Lá vocês vão ver imagens, assim, horríveis, tá? Só que eu acho legal, eu não limpei, porque, para vocês terem noção, para os meus alunos eu mostro. E vocês têm que ter uma noção, assim, vocês estão num lugar hoje e vocês têm que projetar onde vocês querem estar, projetar uma meta. Essa meta, essa perseverança, esse foco que vocês vão ter, que vai fazer vocês evoluir a edição de vocês, evoluir a fotografia de vocês, e principalmente, o que acho que a maioria busca hoje, ter o estilo. Sim. Então, é fácil? Não, não é fácil. Mas, não é impossível, tá? Beleza. E tem pessoas que vão ter mais facilidades, outras não vão ter mais facilidade, e isso faz parte, então, vocês têm que confiar mais em vocês e errar muito, tá? Beleza. Bom, e aí, vocês inscritos do canal Tratando Foto, se vocês querem que eu bata um papo com outro fotógrafo, sugira aí nos comentários. E se vocês quiserem ver esse episódio, onde eu tratei uma foto do zero do Lucas Rodrigues, é só aguardar até o final do vídeo, que vai ser a primeira recomendação do YouTube. Se você gostou, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho